Pistolas, você já viu uma variedade igual essa daqui? Nós estamos na loja Foco Tiro Esportivo pra mais um quadro Caçador em Foco. E aqui tem muitos modelos. E os modelos, né, não param de chegar. Tem muita novidade. Sempre tem produto top pra gente poder mostrar pra vocês. E no vídeo de hoje, nós vamos pedir auxílio aos universitários. Meu amigo, meu parceiro Jessivan vai vir aqui pra explicar um pouquinho mais dessa beleza aqui pra vocês. Duas coisas. CZ. O que será? Quem conhece? Qual a marca? Qual a marca dessa pistola aqui? Nós vamos mostrar, explicar e falar. Duma pistola calibre 380, ou seja, calibre permitido. Mais um quadro do Caçador em Foco. Aqui na loja Foco Tiro Esportivo, juntamente com meus parceiros da Força e Filmes, trazendo essa qualidade de imagem e de áudio pra vocês. E nós mostrando o melhor do mundo das armas. Acompanhe. Se vocês querem saber um pouco mais dessa pistola, detalhe, vai ter disparos, vai ter duelo, vai ter competição. Esse vídeo vale muito a pena. Assiste aí comigo. Interrompemos a nossa programação oficial para falar sobre horário eleitoral gratuito. Afinal de contas, o canal é meu e nós temos que fazer aqui propaganda, sim. Estou como pré-candidato a vereador pelo município de Uberlândia, já fui candidato a deputado estadual. A minha principal pauta, obviamente, é a defesa do acesso às armas. Se você concorda com isso, seja porque você quer ter armas para defesa pessoal, para defender o seu estabelecimento, a sua família, ou você é proprietário de clube, ou atirador esportivo e é envolvido com o mundo dos esportes, ou até mesmo, obviamente, você que é caçador, assim como eu, e precisa de armas para caça, eu te convido a me apoiar, acompanhar comigo toda a minha jornada política para que a gente consiga de verdade ocupar espaço na política com pessoas que têm isso como prioridade, que não levam a pauta das armas apenas como apoio, que não fazem a arminha com a mão apenas para pedir o nosso voto. Pessoa que, assim como eu, entende, conhece as nossas dificuldades e tem soluções que nós podemos ter no município, no Estado, ou, obviamente, soluções federais. Mas, de qualquer forma, temos que estar cada vez mais engajados de ocupar espaço político. Então, vamos, conforme prometido, de esse van, chega para cá, o homem não quer parar ali, né, de falar no telefone, negociar, ganhar dinheiro. Graças a Deus, está voltando no mercado. Vou interromper você um pouquinho. Explique-nos o que temos aqui em mãos. Pode abrir. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Aqui, eu estava até falando com o Mar sobre ela, é uma arma que o pessoal focou muito nela para defesa pessoal. É uma arma compacta. Você vai usar ela tanto na posse, vai te ajudar muito com isso. Só que, pela qualidade dela, é uma arma que tem uma precisão excelente. Então, você vai usar ela tanto para porte velado, quanto para o tiro de precisão. Não é indicado. Mas, como pelo funcionamento dela aqui, o cano dela, bom, forjado a frio, ele te dá uma assistência boa. Capacidade dela de 14 mais 1, tá? Ela vem com, na simples e na dupla, trava de segurança. É uma arma que é da Alfa Projeto, República Tcheca, onde que tem uma linha da Tanfloga, uma das focadas mais em arma de competição. Então, como diz o outro, ela já vem um berço ali dela, e é só competição. Então, você já raciocina que vai te ajudar tanto na defesa pessoal, quanto no tiro esportivo. Jessivan, vamos lá. Vamos por partes e com calma para eu entender. A marca dela é? É a Alfa Projeto. A Alfa Projeto? A Alfa Projeto. É uma arma fabricada na República Tcheca. Por isso que tem CZ. Isso. O pessoal confunde, né? Tem a marca de arma CZ e tem as armas que são fabricadas na República Tcheca, porque o nome em inglês, né? CZ Republic. Por isso que toda arma fabricada na República Tcheca é CZ. Isso mesmo? Isso. Por partes, leigo igual eu, para vocês acompanharem e entenderem. Qualidade, não tem sombra de dúvida que é uma arma de qualidade. Então, a CZ fala por si só. Certo. E o que você falou com relação a Tanfoga? É a mesma fábrica? É a mesma fábrica. É a mesma fábrica? É a mesma fábrica. Ah, então, quem já tem um pouco mais de conhecimento, Tanfoga já é um modelo de arma consagrado no tiro esportivo, né? No tiro esportivo, justamente. Depois nós vamos fazer um vídeo trazendo, sabe quem? O Renatão. O Renato é meu parceiro aqui. Um dos principais atiradores de PSC do Brasil. O cara está aqui em Uberlândia, proprietário da Xtreme, e ele prometeu da gente vir aqui, ó, pegar geral ali vários modelos de pistola e detalhar. Qual, para quem quer começar, qual o nível mais intermediário. Vocês acham que esse vídeo vale a pena? Deixa aí no comentário. Quero ver o vídeo do Renato. Perfeito. E aqui? Outra coisa interessante também dela. O projeto dela, o design dela, é todo voltado para o mesmo da Tanfoga. Só que o foco dela, principal... É para defesa. É para defesa pessoal. Porto velado, calibre permitido, então atende a legislação e tudo mais. Entendeu? Capacidade boa. 14 mais 1. Realmente uma arma compacta, uma arma estreita, né? Uma arma boa para porte, né? Não é o foco do momento no Brasil, a questão de porte está muito complicada, muito complexa, mas temos fé que assim como o mercado está reagindo, a legislação deve voltar, deve melhorar, então você já faz as suas aquisições aí de acordo com o seu melhor direcionamento para uso, né? Bonita, pesada, né? Top. Precisa. Robusta. A questão da precisa, nós vamos colocar a prova. Vamos colocar a prova. Vocês já viram o vídeo do Gessivan tomando um cacete? Ele perdeu na espingarda. É. Aí agora ele pediu revanche. Uma pistolinha desse tamanho mal cabe na minha mão, né? Eu acho que é covardia pegar um homem grande igual eu e bater de pistola, né? Ficou meio obsceno essa... Mas vai bater com a pistola CZ. A maldade cada um leva por trás aí. Pode ficar à vontade. Puxar e passa aqui. Nós vamos fazer um desafio lá do tiro ao prato metálico com ela também. A gente vai fazer o desafio com essa arma específica para mostrar a precisão dela. Que apesar de ser uma arma... A arma de curta tem precisão e a gente vai, como diz o outro, vai falar e vai fazer. É, eu gostei, né? Uma empunhadura bacana, né? Eu estou brincando que ela é muito compacta. Não é tão compacta assim. A gente compara ela principalmente com a G2C. Eu falo que ela tem uma empunhadura bem melhor. Principalmente essa parte aqui. Porque a G2C, sem o bumperzinho do carregador, meu dedo fica para baixo aqui, olha. Meu dedo, eu não consigo ter uma pegada com ela. Eu já senti uma pegada firme. Tem os três apoio no dedo aqui. Eu acho que vai ser realmente bom a gente mostrar ela na prática. E um detalhe, né? Você falou, calibre 380. É o que é permitido hoje. Você acabou de tirar o seu CR. Você está com uma tiradora esportiva. Vai adquirir seu primeiro equipamento. Está aqui uma opção de um equipamento de calibre permitido. Mas um equipamento que te dá uma qualidade e uma precisão no tiro. Mais algum detalhe sobre ela? Vamos tirar para ver, né? Então bora lá. Vamos ver se ele vai tirar a revanche ou vai ficar 2 a 0. Estamos mais uma vez aqui para o nosso TPM. Tiro ao prato metálico. É uma modalidade que está crescendo muito. Eu, particularmente, sou fã porque eu tenho falado sobre isso. São apenas 4 disparos. E só tem duas categorias. Arma curta, que nós atiramos a 7 metros de distância em 4 plates. E força livre, que é a 10 metros de distância. Aí você vai com qualquer uma. No desafio que nós fizemos de força livre, nós tiramos de espingarda pump. O Gessivan perdeu, né? Perdi. Agora é a hora da revanche. Ele vai de arma curta. E nós vamos fazer aqui 4 disparos. Quem faz em menor tempo. Isso é, tirou o prato metálico. Com a modalidade. Quando você quiser fazer, pode vir aqui na Foco Tiro Esportivo. Falar para os meninos que eles montam os plates aqui. Marca o tempo para vocês com o maior prazer. E nós vamos fazer um campeonato municipal entre todos os clubes sobre isso. Chega de enrolação. Bora para os disparos. Bora. O Gessivan vai começar. E a gente começa sempre com a arma alimentada, carregada, municiada. O nosso RO, nosso chefe de pista vai ser o Rodrigo. Mais uma vez. Aí, quase tomou um DQ, porque sem equipamento. Dá bem que o nosso... Não faz de novo. Não faz de novo. Vai entrar para o YouTube desse jeito. Não sei. Olha lá, mostra o nosso instrutor Rodrigão lá, firme. É isso aí, Rodrigo. Regra é regra. Regulador, pronto. Pronto. Ah, espera. Espera aí. Pronto. Ah, espera. Só quatro munições. Está vendo? Eu falo, meu filho. Acertar o prato é fácil. Difícil acertar na hora da pressão. Quatro segundos com dois... Vamos lá, munição recarguinha, mas vamos embora. Quatro segundos com dois alvos sem derrubar. Agora vai tomar o segundo coro. Ó, pista fria, né? Nós estamos fazendo um detalhe do tiro ao prato metálico. Você pode encher o carregador com quantas munições você quiser. Eu expliquei a regra para o Gessivan. É como eu digo, o Gessivan é um excelente atirador, mas na hora da pressão, meu filho, todo mundo treme. Só não treme, quem não vem aqui não faz os disparos. E aí, ele só tinha quatro munições e perdeu quatro alvos. Eu, como sei da minha lezeira, vou encher o carregador. Se for preciso, farei 14 disparos. Mas se eu derrubar os quatro alvos, não interessa o tempo, eu já ganhei dele. Então, vamos lá. Vou tentar fazer rápido. Claro. Claro que sim. É quatro tiros, rapaz. Não tem nada disso. O cara quer inventar a regra da prova agora. Vamos encher o carregador e vou fazer meus disparos na calma, na tranquilidade. Por quê, pessoal? Esse é o legal do tiro ao prato metálico. Você tem que conseguir derrubar os quatro pratos. Não importa quantos tiros você faça e não importa quanto tempo, mas tem que cair os quatro pratos. Vamos lá. Encher aqui. Detalhe, né? Estamos usando munição. Estamos usando munição. Coloca quatro tiros aí, rapaz. Estamos usando munição carregada e eu tenho um pouco mais de dificuldade na empunhadura. Mas como o Gessivan é um cara que tem a mão mais firme, você viu que ele fez os quatro tiros. Os primeiros quatro tiros da arma. Ciclou bonita e perfeitamente, né? Então, espero que comigo também a gente não tenha... Tá bom, né? Não sei quantos tem não, mas tem muito. Tá bom, né? Espero que comigo também a gente não tenha muitos problemas. Pista fria. Deixa eu só sentir a arma aqui. Vamos fazer o máximo agora pra gente não perder, né? Durinho esse gatilho, hein? Na boa. Achei que o gatilho dela era mais leve. Na boa. Achei que o gatilho dela era mais leve. Mas vamos lá, então. É que tá na dupla, mano. Pode alimentar e carregar? Vamos lá, vou perguntar, hein? Ah, atirador pronto? Sim. Ah, espera. Pala, mano. Não, isso não vai não. Não, vou falar uma coisa pra vocês. Eu falo, meu filho. Você viu que o trem ia... Não vai não. Não, não. Arma fria. Vocês viram que eu ia muito bem nos meus disparos, né? No último, quase que eu pipoco. Mas de todo jeito, Jacibal. Se eu tivesse posto só quatro tiros, eu teria acertado os três alvos. O que, né? Mas aí tem o tempo, né, Mário? Tem o tempo. Tem o tempo. Não vai fazer um negócio bonitinho. Tem o tempo, mas o importante é derrubar os quatro alvos primeiro, né? Nos quatro alvos, quanto tempo eu fiz, Rodrigo, no final? Agora, duas horas e 15 minutos. Duas horas e 15 minutos, isso. Não vai marcar no tempo do vídeo, mas de todas as formas, ó. Vocês veem o que importa que a gente tava querendo mostrar sobre a arma, né? Uma arma realmente muito precisa, muito boa de disparar. A gente usou a munição recarga, que tem ainda condicionamento de tipane, dá uma variada. Não foi uma munição também usada pra treino, pra competição. Porque, normalmente, quando o cara faz competição, ele usa uma munição melhor. Faz a carga dele. É, faz a carga dele. Então, é essa a vantagem. E funcionou o ciclo bem. Vocês viram o desafio 2 a 0. O Jacibal tomou dois coros. 2 a 0. Deixem aí nos comentários. Vocês acham que eu ganhei ou não? Ó, pra deixar claro, pessoal. Bom, eu tinha explicado a regra, mas tem que ser justo, né? Vamos fazer mais uma vez. O objetivo é a gente testar a arma, a gente brincar, a gente descontrair. Tiro ao prato metálico. Quando é individual, igual nós estamos fazendo. Quem derruba os quatro alvos em menor tempo. Não interessa. Você vai dar 4, 5, 10, 50 tiros. Você pode levar 3 carregadores pra dentro do stand. Não interessa. Você tem que derrubar os quatro alvos. Na hora que caiu o quarto alvo... Parou o tempo. Parou o tempo. Quem fizer o menor tempo. Combinado, então. Agora tá esclarecido. Tá esclarecido? Tá esclarecido. Vai lá tomar outra surra agora. Agora não vai sobrar desculpa. Vai lá, então. Você vai, eu? Possível que 5 não vai. Vai, mano? Aí é com você, Jacibal. Você viu que na hora da pressão, o trem é diferente. Vai melhorar a competição. Pode carregar a alimentar. Segurar a arma a 45 graus. Atirador pronto? Pronto. Ah, espera. Está fria? É, Fê, pressão. Eu falo, tá vendo? A pressão conta. 7.1. Agora vamos lá. Tirou o prato metálico. Vamos lá agora. Minha participação. Vamos lá, hein? Pode carregar a alimentar. Para de tremer, mano. Para de tremer. Time zerado. Tirador pronto? Pronto. Ah, espera. Vai. Mentira. Ganhou de novo. Quanto? 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 Quanto é o pai? Vem, Jacibal. Vem, Jacibal. Vem cá, Jacibal. Três. Três a zero. Tem que treinar. Três na barra. Nossa, o senhor tem que voltar para o instante treinar. Perder no tirou o prato metálico. Não é o Mário, não. Peraí que eu tiro a massa. Perder no tirou o prato metálico é aceitável. Perder para o Mário, Jacibal. Deve usado. É, é foda. Tem que treinar. Mas você vê que a arma é boa. Mesmo na minha mãozinha de alface, ó. Ciclou. Beleza, né? É o que eu fiz, filho. Primeiro tiro. Se você não tiver no espírito, você errar, o trem azeda mesmo. Bora lá para dentro? Valeu, né? Bora, bora lá. Vem para fora. Voltamos aqui. Está me devendo um churrasco, filho. Vai pagar um rodízio para largar de tomar cacete de quem é ruim. Ou perder para os bons, eu entendo. É perder para os ruins, Jacibal. É sinal que tem que treinar. Tem que treinar. Tem que voltar a treinar e praticar. Mas o objetivo aqui era falar da arma. Boa. Sem sombra de dúvida, uma arma excelente. Esse clube vem com todas as munições, né? Tem que treinar, né? Parar de vender a arma e treinar mais um pouquinho. Gente, brincadeiras à parte, eu garanto que acertar um prato, igual nós estávamos atirando a sete metros de distância, qualquer um, até meu fim, acerta. O desafio é fazer isso sobre pressão, fazer isso com o cronógrafo ligado, fazer isso do lado da gente, conversando. Por quê? Por que a gente faz essa pressão toda? Porque é isso que acontece num cenário real, seja de caça ou na vida, no dia a dia. Você acha que o mundo vai parar? Peraí! Atira! Não é assim, né? É o pau quebrando, gente gritando, coisa acontecendo. Por isso que eu gosto tanto dessa prova do tirar o prato metálico. Ela realmente é muita adrenalina. Valeu, Vujir Silvão. Obrigado. É isso. Desculpa aí, né? Desculpa a surra. Para quem estava achando, tomou a surra de pistola na cara, né? Tá! É, perda de pistola. Não, aí não. Enfim. Ah, não, vai. Enfim, vem cá, vamos terminar. Vamos falar da arma. Então, para falar da arma, excelente, né? Não, muito. Uma arminha curta, compacta, precisa. Acho que vale muito a pena. Calibro 380, bons disparos. Tudo isso de bacana você encontra aqui na Foco Tiro Esportivo. Rodrigão, o instrutor, está aí para poder fazer a prova. Se você quiser fazer igual a gente fez, se você quiser fazer outras metodalidades, o importante é vir para a Foco. E o Jesse Van está aqui. Se vocês quiserem ver sobre outros equipamentos, pode chamar ele. Gostou, meu irmão? Muito, muito, muito. Obrigado ao mês. Obrigado, viu? Mais um Caçador em Foco, parceria da Foco Tiro Esportivo, querido Caçador e Force Filmes. Foco Tiro Esportivo